A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A- Olha a família, olha a família, ela vem Ela chega numa tela doida pra fazer neném Quando ela vê o Jean, quando ela vê o Gaggy Quando ela vê o Pilote, quando ela vê o Toninho Ou soma para É 24 horas É 24 horas Sem parar Sem parar Senta na bola de pelo Senta na bola de pelo Avinha se eu te pego Avança o teu cu de perereca Relaxa 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 Manda lá Digital Digital Láquia Vira e agrega Uma atrás da outra Aperta aquela bosta Estreira Ela chega no motel Ela doida pra fazer neném Quando ela vê o Jean Quando ela vê o Gagui Quando ela vê o piloto Quando ela vê o Tori Boi Boi Cabuceta tipo um trem 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 Senta na bola de pelo Senta na bola de pelo Senta na bola de pelo Avinha se eu te pego Avança o teu cu de perereca Relaxa Relaxa Pau